Olá, bem-vindo, bem-vindo ao nosso canal. Gente, hoje esse é um vídeo especial. A gente tá chegando aos 3 mil inscritos. Isso já é muito bom, já é um crescimento muito legal do nosso canal. E a gente, esse vídeo é pra agradecer você que compartilha, que vê o nosso vídeo, que se inscreve, que comenta, então, que dá um apoio nas redes sociais. Então, esse vídeo é pra você. Muito obrigado, viu? A gente tá muito feliz com essa equipe, com essa comunidade que tá participando desse projeto com a gente. Olha que exclusividade. A gente fez uma camisa de Walden. Olha, posso mostrar pra vocês verem. Esse projeto idealizado pra gente. E essa camisa a gente tá fazendo em casa, viu? É exclusivo. Não tem nada de fábrica aqui, não. É viver comigo e viver ao máximo. E pra comemorar, pra compartilhar essa alegria com vocês, olha que peça linda. Uma peça exclusiva aqui, que a gente vai sortear pra você essa camisa. Como é que vai funcionar? É muito fácil participar. Você vai simplesmente deixar um comentário aqui embaixo do vídeo, dizendo assim, eu quero. E no final desse mês, a gente hoje é 7 de maio de 2021, No final desse mês, a gente vai fazer o sorteio, tá? O sorteio vai acontecer por aqueles sites que tem aqui, que as pessoas fazem sorteio. Então, eu vou colocar lá o link do vídeo. O site, aleatoriamente, vai escolher um comentário. E essa pessoa vai ser a ganhadora dessa peça... Essa peça linda de Walden. Uma camisa exclusiva, hein, gente? Infelizmente, o canal ainda tá desse tamanho, ainda é pequeno. A gente vai fazer sorteio só aqui no Brasil, tá, gente? Tem muita gente que segue de outros países, mas infelizmente, dessa vez, a gente vai sortear só aqui no Brasil. Você vai... vai colocar lá, eu quero. Quando eu fizer o sorteio, eu vou entrar, vou comentar, responder o seu comentário, dizendo que você ganhou. E vou pedir... vou deixar um contato, ou você deixa o contato, pra eu pegar o seu endereço e enviar essa camisa pra você. A postagem também é por nossa conta, tá bom? Então, e depois, quando você receber a camisa, se quiser tirar uma foto linda com a camisa de Walden, você manda pra gente e a gente posta lá no canal também a foto desse... desse ou dessa pessoa que ganhou o nosso presente, a nossa lembrancinha, tá bom? Então, é só comentar aqui embaixo, eu quero. Comente quantas vezes quiser, não sei precisar se isso aumenta a sua chance, mas comenta quantas vezes quiser, porque se aumentar, você já vai sair na frente aí com essa pequena vantagem aí, tá bom, gente? Eu queria dar uma camisa pros 3 mil inscritos, mas infelizmente a gente não consegue, a gente vai fazer isso aqui. Beleza? Obrigado, abraço e vamos lá. Se não é inscrito, já se inscreve pra continuar vendo aí o nosso projeto de andamento. Abraço!